Oi gente, tudo bem? Hoje eu fui numa casa de uma pessoa amiga nossa, meio parente nossa. Ela tinha uma BWL terceira versão que veio aqui pra casa, que era a que eu ia dar pra minha avó. Eu vou deixar o link no comentário fixado ali embaixo dessa BWL. E na descrição também. Essa máquina, ela estragou a suspensão, a BWL. Ela continuou usando com a suspensão estragada, porque a máquina já tava bem velha, ela não ia mandar arrumar. Ela já ia parte pra outra. E aí chegou que a mecânica estragou também. Aí então ela mandou a gente lá pra ver, só se compensava arrumar, ainda se fosse alguma besteira ela ia arrumar. Mas aí já ia ter que trocar mecânica, suspensão, já saia mais caro o molho que o peixe. Ela acabou comprando a LPR 17. Hoje eu fui lá dar uma visita. Gente, que máquina sensacional. Ela falou que com a BWL ela tinha problemas de colocar toalhas, de banho e toalhas de mesa. A BWL furava as toalhas. Eu nunca tive esse problema com as minhas braçãs em picôs de agitador multifuncional, que são espetacular. A LPR 17, sim, é uma máquina muito boa. Ela falou que amou a máquina. Ela falou que é uma máquina que limpa bem e ela não fura as roupas. Eu falei, expliquei pra ela lá do sistema ímpar, com as pás arredondadas. Não é o Impaler que limpa a roupa. Aquela máquina usando menos água, ela consegue lavar melhor do que com mais água. Expliquei que a roupa sai de trás do cesto, quer dizer, sai do meio, ela brota do meio e corre pra trás. Diferente do agitador que sai de trás e vem pro meio. Ela gostou da minha explicação, entendeu melhor o sistema da máquina. Agora, então, ela vai passar a utilizar melhor a máquina. Gente, tô surpreendido. Só achei que o Impaler dela tem as ondulações muito baixas. As ondulações do Impaler da LPR 17 é a mesma ondulação do Impaler da LPR 14. É baixa. Só isso que eu não gostei muito. Mas ela consegue, mesmo assim, dar um bom desempenho na lavagem. Ela consegue esfregar bem as roupas. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Ninguém vai resolver a tua fome Eu sou uma só Eu costumo fazer assim, aprendi Não põe aqui não, só uma assim antes Essa versão aqui já não tem mais beep Da buzininha da placa Gente, ele é gigante Ele é do tamanho da LP16 Esse cesto de inox Ele é maior Vamos começar nessa abaixo pra ver A água aqui tem uma pressão boa Mas não é tão forte Mas consegue tirar tudo o sabão Assim que ela atingir o nível, eu volto Essa daqui é a cópula quatro vezes Igual a lá Placa nova Nossa, gente Ele é fortuna Ó, o filtro entra bastante fluxo da água ali embaixo É tipo da Panasonic Só que esse daqui, como a água sai por trás Acaba que ele não pega muito fiapo A Dôme não sabe que essa máquina aqui tem que ser usada com pouca água Vou explicar pra ela Ela falou que amou a máquina Que ela limpa bem Deixa a roupa bem branquinha mesmo Ó, o ícone Ele era aparecendo ali É uma carga de toalhas Algumas fronhas Gente, eu amei Eu preciso de uma LPR 14 De uma LPR 17 Não, eu não consigo Adicionar com o dedo A LPR 07 Eu consigo Vai boleta do trigo Não vai boleta do trigo Vamos lá. Lembrando que do médio o edredom essa agitação aqui é normal, o turbo é mais forte. Ela vai completar, o nível da água baixou. Gente, eu amei. Nossa, olha, agora vem com uma etiqueta de como instalar a máquina. Antigamente não vinha, tá bem moderno, né? A Eletrolux está inovando. O senhor consegue ver como ela esfrega a roupa melhor, com pouca água? Aí ela está completando porque ela viu que está com pouca água. Fica olhando da água. Eu acho que não corta, não corta então. Não. Bom, gente, continuando. Fui mostrar para ela que essa máquina funciona melhor com menos água. Ela viu, ela concordou, expliquei o sistema do impeler para ela. Eu achei que o impeler dela é bem baixinho. Ela tem a altura, as pá dela tem a altura, as ondulações do impeler, tem a altura da LPR 14. Eu achei o impeler baixo, poderia ser maior. Aquele de LST12 que eu tenho em casa da modificação que eu fiz, a spala é maior. Mas essa daqui é boa. Ela vem com o motor Veling de 1 terço, o motor é forte. Ela perguntou se usassem também no Ford essa máquina. Eu falei que não, né? Porque a mecânica dela já é apropriada para isso, essa máquina já é apropriada para isso. Legal. Então, você vai pagar, é? Agora ela vai mudar de agitação Ela faz aquela agitação mais suave Agora ela faz essa acomodação Para parar para o molho O filtro dela, a frente, ele é fechado É de acrílico Aqui atrás que tem as telinhas para catar o fiapo Então a água tem que sair por trás Por isso que esse daqui não é muito eficiente O da Panasonic, como ele é furado aqui na frente Ele cata melhor os fiapos Mas é um bom filtro também Por ele ser telado, ele tem uma boa eficiência Tem uma borrachinha aqui para segurar os fiapos Igual a Panasonic E aí depois eu fui encaixar lá Tirou hoje isso aqui para limpar Para bom desfilar, né? Aham Você tem canal? Eu tenho Bom gente, agora eu passei por um rápido E rapidão aí que eu preciso ir embora Tem roupa para lavar em casa Gostei, uma máquina bem eficiente, silenciosa Ela falou que limpa bem as roupas Ainda mais agora que eu falei para ela Que com o turbo essa máquina fica ainda melhor Lavando com pouca água, né? Lava de concentrada Bomba da Águas Col É a mesma que a lá que tem Uma excelente bomba O que você está fazendo? Ah, não importa Gonna bea Bom acho que sou uh Blanda Boa 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 Roupas, toalhas de banho Rápido Gente, que máquina sensacional Eu preciso de uma mesmo Meu Deus Eu achei excelente Ela tem um impeler baixo Tipo LPR14, poderia ser mais alto Porque ela é mais capacidade Mas ela não é Fraca não Lavadora Electrolux Premium Care 17kg, modelo LPR17 Sistema impeler Não tendo batedor Cabe 1kg de roupa mais 17kg Ela com agitador, modelo LPR16 Que é idêntico Só que com agitação e agitador É 16kg, essa por não ter Cabe mais roupa, então vira 17kg O filtro dela pega bom fiapo até Entra um bom fluxo da água ali dentro E na hora que ela está no nível edredom Esse rasguinho que tem ali em cima da canaleta dela É para o fiapo entrar por ali para descer no filtro Por isso que ali não sai água Ela é o contrário Antes aqui nessa casa tinha uma BWL11 Terceira versão Que também é uma lavadora espetacular da Brastem A cliente amou a máquina Falou que limpa muito bem É uma excelente máquina Fazendo funcionar aberto Estou com a chave daqui de casa Acionando a trava Agora então ela vai começar a agitação Para acomodação da carga A agitação primeiro para trocar de agitação Depois é de acomodação, lógico Gente, para quem não me segue no TikTok Eu já tenho o TikTok Emanuelzanini4 Emanuelzanini4 E esse é a drenagem A acomodação A acomodação dela também é rapidinha Porque ela já faz a agitação inicial E já vai acomodando Gente, esse QR Code Que você escanear Vai direto no canal da Electrolux É um vídeo que a Electrolux ensina a instalar a máquina Falar quantos metros da mangueira De drenagem tem que estar Aqui estava limpa Porque por causa da curva Ela não sabia que podia tirar a curva da máquina É um vídeo que a gente tem que tirar a curva da máquina É um vídeo que a gente tem que tirar a curva da máquina E aí 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 Gente, que implor bonito Cheio de furinho Ele é tão legal Dá quatro dedos de pá Mais de ímpelo Era assim Só que ele é deitadinho Está bem redonda Aqui esfrega a roupa Daqui dá bastante Esse lugar Para ele dar uma boa lavagem E aí Deu certo? Uhum Centrifogando Vamos ver o fluxo da água Na hora que ela gira para esse lado aqui Ela tem mais fluxo Opa, eu não encaixei Aí Está enxaguando Até sem turba Ela vai bem Vai completar o nível Nossa Daquela Bem melhor que a laque Ela completa A Electrolux mudou essa placa Ela está fazendo mais toque-toque Não tem mais buzzer Eu achei que ela ia ter uma agitação mais ruim Nos níveis mais baixos Do LPR 14 Mas não LPR 17 não Ótimo Agora então Ela já começou a acomodação da carga Por ela estar no ciclo rápido Tem que ser rápido, né Então já está aí O rápido Ela tem que lavar Enxaguar E centrifugar Em 23 minutos Com ou sem turbo É, com turbo Vai ser um pouco mais, né Porque aqui Ela é um som das teclas Agitação e secagem Cuidado aqui só, tá Ah, criando Não é difícil Até na acomodação Ela tem um pequeno fluxo Que sobe Agora então Começou a acomodação de fato Começou a drenagem Tá saindo água Aham Ela já vai secar Pra secar tem que pôr no varal Ela vai centrifugar Cuidado Aham Gente, a Electrolux mudou também o sifão Agora ele está vindo assim Com essa fresta aberta Melhor o produto Consegue sair melhor Gostei Depoisげ aí Meo Kh придуморон Leva Fazenda Boa Boa Vamos lá. Desacopulou. Travou a tampa. Bom, gente, então agora lá começou a centrifugação final em 630 RPM. Dá pra ver que ela é uma lavadora bem silenciosa. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero um dia poder ter uma dessa. É, não é tão difícil conseguir. Eu sei o que precisa para conseguir uma. Eu conseguirei um dia. Lavadora espetacular. Amei. Recomendo para vocês. É uma boa lavadora. Tem muitas donas de casa que têm comprado essa máquina. Todas estão muito satisfeitas. Se surpreenderam com esse sistema, que acharam que não lavava bem. E na verdade lava. Uma coisa que eu não gostei muito nessa nova versão é que ela não tem mais buzzer. Eu acho legal a buzininha. Ó. Ela não faz mais... Quando você liga, ó. Ou, aliás, ela faz. Estou escutando, só que bem baixinho. Deu para escutar? 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 Obrigado.